Música 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 Também um daqui que é com o peixinho que vem rolando Música Dá esse grito na frente da lente assim Vem pra frente da lente aqui Música Corta Cortou Jantar gente Jantar Música 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 Fechei a tela e aí ela manda Ela vira de novo e ela volta pra cá Música Que ódio do meu ódio Vem daqui Vem aqui chega aqui na porta Mas ganha pra gente ganhar essa profundidade Vai até a minha porta Vai caminhar Música 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 Música